eita os cujos 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 oh a natureza aí pessoal natureza bonita ali os capotes, o galo e a galinha Lugar legal Muito bonito esse lugar Olha pessoal, aqui tem um casal de porquinho novo aqui do mato Porco do mato, que eles pegaram aqui ó, porquinho do mato, puxa 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 Porco do mato mesmo, pessoal Deixa ver o que tem nesse outro aqui também Aqui é o lugar que as galinhas dormem, gente Lugar das criações de galinha Os capotes ali, os pintinhos aqui Que lugar legal, gente, bom demais Lugar bonita, ali o lugar das galinhas botadeiras O galinha tá chocando lá Que bem, esse lugar é muito bonito, né? Natureza linda, pessoal Lugar de paz, tranquilidade É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau